Deixa eu ver agora aqui se eu vou conseguir voltar para a minha página. Vocês estão vendo a página do plural? Sim. Então tá jóia. Então, olha só. Eu vou passando aqui as páginas, tá? Para a gente poder fazer uma revisãozinha rápida do primeiro semestre. Então, a gente nas primeiras aulas, nós falamos sobre a estrutura do planeta, né? Que o interior dele é o núcleo, que é a camada do meio mais grossa e estava... Deixa eu ver agora se eu consigo voltar para onde eu estava. É, acho que eu consegui. Aí, a camada a camada do meio é que a gente chama, né? De um manto, né? Que é formado de magma, que é uma parte bem derretida de minerais. E a bem fininha superior é a crosta terrestre. Que ela é bem fininha, mas é a camada para a gente mais importante. E essa camada se formou através do resfriamento da superfície. Só que, esses minerais, eles saem da terra, aqui a imagem, através da lava dos vulcões. E aí, eles se solidificam, porque se resfriam formando as rochas. As primeiras que se formaram, as magmáticas. E, através da transformação dela, nós passamos a ter as outras rochas, né? As rochas sedimentares, aqui, ó, a magmática formada pelo magma, né? Que se solidificou, ou ígneas. E a gente passa, então, a ter as rochas sedimentares, que são rochas encamadas, que são formadas pelos fragmentos, pelos pedacinhos de outras. E nós temos, também, é... Cadê? Aqui. As rochas metamórficas, que são formadas por um processo de metamorfose. tá? As rochas metamórficas... Oi, meu anjo. É tipo uma... Fala. Fala, Filipe. Eu estou falando alguma coisa com o microfone do Felipe. Tio, vai me omitir. Compartilhando o... É, você está compartilhando o som, Tia, na apresentação. A gente vai compartilhando a página do Meet, com o som. Ô, Tia, peraí, deixa o Eduardo fala, Eduard. É que você tinha ido para a página da live, aí, você estava compartilhando o som, então, o som da... Aí, o som... Aí, parou. É, só que, tira... Para evitar isso, vai no Meet, aí, clica ali, para tirar som da apresentação. Vai lá no Meet, lá na esquerda. Você está apresentando. Mas se eu tirar o som da apresentação, meu amor, vocês não me ouvem. Não, a gente te ouve, sim, é só a apresentação, a apresentação que não vai poder falar. A gente não ouve... Por exemplo, se você está apresentando um vídeo, tirar o som, a gente não vai ouvir o som. É, só que a gente vai ouvir você. A gente vai ouvir só a imagem. Ah, onde é que eu tiro esse som? Vai lá no Meet. Eu estou aqui vendo vocês. Estou aqui vendo vocês, lá. Não tem aquele botão para a apresentação? Na esquerda dele tem um... um negocinho lá para você desativar. Alterar layout, tela cheia, legendas, configuração, ouvir a reunião. Não, não é isso. Mas eu não tenho que parar de compartilhar para... Não, não, tem que ser no meio da compartilhação. O que é isso? Tem dois gente. Engraçado, para mim, não aparece. Ó, calma aí, compartilha a tela do Meet, só que ninguém pode falar, senão vai dar um eco infinito. Vocês estão vendo a minha apresentação? Eu compartilhei minha tela do Meet, vocês estão vendo? Não, estou vendo a tela do plural. Isso, tá, a tela do plural. Não é aqui então, né? É, não. Não, é a do Meet. É. Ligar, compartilhar, não é isso. Já sei, você deve ter botado compartilhar uma guia do Chrome. Ah, foi, foi isso. Aí só mostra isso, mostra isso. Exativar. Apresentar, eu, eu compartilhei a guia do Chrome, foi isso. Ô, Tia. Então, olha só, faz o seguinte, fecha vocês então o microfone, fica só o meu, que aí, pelo menos não fica tanto barulho. Tia, mas eu só posso te mostrar uma rocha? que eu consegui, eu ganhei, tia. Pode, deixa eu botar aqui em você. É que eu tinha um, eu, eu comprei um brinquedo que é assim, escava prêmio, né? Aí nele você pode ganhar rochas. Aí eu tava escavando um dia, e aí eu consegui ganhar uma rocha vulcânica, foi essa daqui, ó, tia. Ai, que bonitinha, parece um granito. Sim, ela tá com um pouquinho de amarelo aqui, porque no brinquedo a gente tinha que escavar, e aí ficava um pozinho nela, né? Mas ela é rocha vulcânica. Ah, ficou legal. Depois a gente, se Deus quiser a gente ir um dia indo à volta, pra gente poder olhar ela. Sim. Pra poder, ó, tia mais rochas. Eu acho que eu consegui, o, Eduardo, é, tá aqui assim, você está apresentando pra todos. isso, tia, você desativou o som. Eu desliguei, desativei. E aí, não vai dar. Agora não vai dar mais aquele eco. É, o tia, eu tenho uma pergunta. Hum, quem fala? Rochas não podem se fundir? Oi? Tipo, rochas podem se fundir? Sim, essas rochas magmáticas, elas são formadas assim. Elas são formadas assim, né? Então, olha só, deixa eu só voltar aqui então. Vamos lá. Vocês estão vendo de novo o pão de açúcar? Sim. Tá, então, olha só. Aqui, ela é uma rocha magmática, né? O que que é essa rocha? Não era uma rocha metamórfica? Desculpa. Oi? Espera, as rochas metamórficas? As rochas metamórficas, é isso. Desculpa. Então, olha só, aqui é o pão de açúcar, ele é uma guinace, ele é uma rocha metamórfica. Por que que ela é metamórfica? Lembra que metamórfica vem da palavra? Metamorfose, né? São rochas que, no processo de terremotos, nesses processos que nós temos de abalos sísmicos, essas rochas caem ali dentro, por alta pressão e calor, elas se derretem, se solidificam de novo e formam uma nova rocha, vindo de outras já pré-existentes, até de outras metamórficas, tá? Então, a palavra metamórfica vem do metamorfose, tá? Então, é assim que essas três rochas, elas foram se formando. E aí, o que que acontece? Essas rochas, vou passar aqui pra baixo pra vocês, elas vão sofrer um processo de intemperia, intemperismo. O que que vem a ser esse processo de intemperismo? O intemperismo, ele vai ser, deixa eu catar aqui pra gente, tá? O intemperismo, ele vai ser a ação dos agentes geológicos sobre a rocha. Então, ele vai ser a formação do solo, vem por aí, tá? O que que ocorre nesse solo? Pera, aqui, achei a foto. O que que ocorre nesse solo? O intemperismo é a ação de calor, frio, eita, quem entrou? Calor, frio, chuva, vento, sol, raízes. Esses agentes do intemperismo, eles vão quebrando a rocha, bem dura e lisa, que a gente chama de rocha-mãe. E aí, essa rocha-mãe, ela vai se quebrando, formando, essa rocha aqui de baixo, ó, essa aqui embaixo, é a rocha-mãe. Ela se quebra em pedaços maiores, que é o subsolo, que continua se quebrando até se fragmentar em grãos. Quando ela chega nos grãos, ela forma a camada superficial do solo. Aí, nesses grãos, vão caindo sementes, animais vão vivendo, matéria orgânica, humus, e começa, então, a se desenvolver uma vegetação e um solo vivo, um solo fértil, um solo agrícola. Este solo agrícola, dependendo da quantidade de minerais, ele vai ser humífero, muitos restos de decomposição. Se forem grãos grandes, largos, que a água passa fácil. É um solo arenoso, vem de uma rocha sedimentar, também de uma rocha sedimentar. Normalmente, vem dela, que é uma rocha mais fácil de esfarelar. Temos a argila, que é um grão pequeno, unido, que encharca fácil. Então, de acordo com o grão, a característica dele, a gente passa a ter o tipo de solo. Só que o solo agrícola, aqui, o argiloso, como se encharca. O solo agrícola, ele necessita ser preparado, né? Esse solo agrícola, ele precisa ser arejado, ele precisa receber água na quantidade certa, se tiver demais, tem que tirar. Esse solo tem que receber nutrientes, que é o adubo, pode ser um adubo orgânico, inorgânico, para poder ser usado. E se este solo não for mais ser usado, o que acontece? Ele tem que ser depois também preparado para a vegetação voltar. Por quê? Se você não prepara esse solo, não coloca nele uma cobertura vegetal, para proteger da ação, do sol, do vento, da chuva, do intemperismo, e deixar só a terra, ela vai sofrer um processo de erosão. Os micro-organismos, a camada superficial nutritiva, toda ela acaba indo embora, morre, e aquele solo entra no processo de desertificação, você destrói o solo. Então, o solo, ele precisa ser conservado. Aí, na natureza, professora, como é que ele é conservado? Através da própria cobertura vegetal, que protege o solo, fornece nutrientes, as matas, se você não mexe nelas, elas conseguem se reciclar, e durante a vida inteira, elas vão lá, sobrevivendo sem nenhuma interferência. Até aqui. Tudo jóia com todo mundo? Sim. 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 Então, a gente falou, né, da litosfera. Então, eu vou falar rapidinho agora, da atmosfera, tá? Vou voltar pra lá. Então, vamos lá. A atmosfera. Entrou alguém? Não, é só o Gustavo, ele falou no chão. Ah, tá, o Gustavo. Tá, joia. Então, vamos ver aqui, né, as técnicas que nós falamos, as plantas que recuperam solas leguminosas, que fornecem nutrientes, porque elas têm bactérias que conseguem produzir proteínas, então, elas são plantas bastante ricas em proteínas, e ajudam no solo, a chamada de adubação verde, né? Aí, vem falando da erosão, tá? Importante, né, aqui numa erosão fluvial, no assoreamento, são as matas fluviais, as matas ciliares, elas são iguais aos cílios dos nossos olhos, elas ficam na beira do rio, protegendo do desabamento. Se você tira aquela mata, a terra cai dentro do rio, e aí você assoreia, ou seja, ele fica raso, né? Você vai acabando com aquele leito do rio, tá? E aqui tem uma foto pra gente, de que a gente chama de vó soroca, você tira a vegetação, a raiz, ela funciona como uma tela, ela prende, se você tira essa tela, simplesmente, a areia, o solo, ele fica frágil, e ele desmonta, ele vai ficando encharcado, encharcado, pesado, e ele, blum, cede, tá bom? Então, são problemas causados pela erosão. Mas aqui mostra pra gente como a gente pode prevenir a erosão. Cortando, por exemplo, um terreno, um terraço, ele diminui a ação da força da chuva, ou fazendo as curvas de nível, que também diminuem a ação da força da chuva. Então, existem técnicas, quando a gente planta, que elas são importantes pra diminuir a ação da chuva. Antes de eu passar para a parte do capítulo seguinte, que eu vou falar sobre a atmosfera e a hidrosfera, eu quero saber com vocês se ficou alguma dúvida dessa parte, deixa eu voltar, ficou alguma dúvida dessa parte de solo pra vocês? Ou posso seguir? Ninguém quer nenhum comentário? Ninguém tá com nenhuma dúvida? Laura, eu vi Laura ali. Deixa eu ver se eu... Não, tia, eu não tô com nenhuma dúvida. Não, deixa eu dar a presença aqui pra Laura, que eu não tinha dado presença lá na frente pra Laura. Ó, tia, eu não tenho não. Não. Deixa eu só ver, o Gustavo... O Gustavo tá aqui com a gente, não tá? Eu tô. Tá bom. Júlia tá com a gente? Júlia ou não é Júlia? Júlia, Júlia. Júlia... Deixa eu ver aqui. A gente não deu a chamada ainda não. Não, não, ela não veio. Não, não tá. Só ela e o Júlia não apareciam. Então tá. Então, olha só. Não, peraí. A Júlia Miguel... É estranha. É a Júlia Miguel. A Júlia Miguel marcou presença. Não tá. Às vezes chama a tecida da internet, né? É, ela botou que não tá conseguindo entrar. Eu vou responder a ela. Então, deixa eu só responder a ela. Tá. Estou gravando. Depois postarei. Tá? Respondi pra ela que eu tô gravando, que depois eu vou postar. Ela não tava. Então, gente, olha só. Então, a gente vai falar agora, né? Antes de eu voltar lá e compartilhar a tela, da atmosfera. A atmosfera é a camada de... É a atmosfera que a gente vai entrar. Deixa eu ver. Não, a hidrosfera. Hidrosfera é a camada de água do planeta. Ela veio depois da atmosfera. Primeiro, a gente teve a formação da camada gasosa. E depois foi que teve, através da união dos gases de hidrogênio e gás oxigênio, a formação da água, tá? Mas a água, ela aparece em três estados físicos no planeta. No sólido, no líquido e no gasoso. A fórmula é a mesma. Então, o que muda, então, pra gente ter três estados físicos? A arrumação. Tá? A arrumação das moléculas. Quando elas estão todas grudadinhas, agarradinhas, sem se mexer muito, é porque elas estão no estado sólido. Quando elas estão mais ou menos, assim, espalhadas, mais ou menos se mexendo, é o líquido. E quando elas estão todas loucas, tum-tum-pa, tudo que é lado, né, bem separadas, que a gente não consegue nem visualizar, é o estado gasoso, tá? Então, o que que faz com que a água mude de estado? O que que faz com que a água, as moléculas, se juntem ou se separem? Vocês lembram? Liberatura. 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 Liberatura, isso aí, parabéns, né, ao ganhar ou perder calor. É que nem a gente, vai ficando frio, a gente quer ficar agarradinho, paradinho, todo mundo grudadinho lá no sofá, enroladinho no cobertor. Fez calor, a gente se separa, cada um vai por lá, porque é ninguém grudado na gente, que a gente tá derretendo. As moléculas da água, a mesma coisa. Começa a esfriar, vão se juntando, ficam paradinhas. Vai esquentando, vão se separando, não quer ninguém grudada nela. E aí, elas vão, então, passando. Do sólido pro líquido, fusão. Do líquido pro gasoso, vaporização. A vaporização tem duas formas. A ebulição, que é artificial no fogo. E a evaporação, que é a natural. Fala, amor. Eu vou sair aqui rapidinho, eu vou sair da live, eu só vou lá na sala rapidinho. Sem problema, tá, jóia? E a gente tem da passagem do gasoso pro líquido, que vem a ser a condensação, e depois vai perdendo o calor do líquido pro sólido, a solidificação. E a água, ela está presente na natureza de uma forma. A distribuição dela, a gente pode dizer que nós temos 97% nos mares. 3% nós temos de água doce, mas 2% são geleiras. Nós só temos 1% de água no planeta, que é a água que nós realmente podemos consumir. É a água que a gente chama de doce, potável. Por isso que a gente tem que ter cuidado em não destruir os rios, as nascentes, sujar, jogar lixo, né? Porque a gente não tem tanta água assim pra estar desperdiçando, tá? Então eu vou voltar lá com vocês, ó, aqui, tá? Então vem mostrando pra gente, né? A água no planeta. Aqui nós temos água, a cachoeira é líquida. Em cima, nos pinguinzinhos, nós tínhamos a geleira e a água líquida. Aqui, aliás, nos pinguins, nós temos os 3 estados. O sólido, na geleira, o líquido na água do mar e o gasoso, que a gente não vê, que é o vapor d'água, tá? Aí, descendo. Olha o gráfico da distribuição da água no planeta, né? Como é que nós temos pouquíssima água doce? Como é que a gente tem que ter cuidado com essa água doce? Se você não preserva matas, você vai ter falta d'água. As árvores são responsáveis pela manutenção da água no planeta. Então, vamos lá. Continuando aqui. As mudanças de estados físicos que nós falamos, né? Aqui, ebulição. E o ciclo da água. Olha só. A foto do ciclo da água. Gente, o que acontece aqui? Qual é a importância... Deixa eu vir aqui de novo no Meet. Qual é a importância do ciclo da água? Ele devolve para a gente a água que evapora. Vamos pensar aqui... Desculpa. Só um minutinho. Espera aí. Eu estou em aula. Estou gravando a aula. Depois eu falo com você. Desculpa. Vamos pensar aqui. Onde é que está a maior quantidade de água do planeta? Em que lugar a água, na maior quantidade, se encontra? Nos mares? Nos mares. Mas a gente não bebe água salgada, certo? É. Então, o que acontece? A água doce fica na geleira. A gente... A outra está na geleira. Mas a maior parte da água do planeta está na água do mar. Água salgada. Então, o que acontece? Essa água a gente precisa beber. Ela tem que ser transformada em água doce. Como? Quando ela evapora no ciclo da água, no ciclo da chuva. Ela sobe pura. Água pura. Sem sais minerais, sem nada. Lá em cima se transforma em nuvens pela condensação. Chove, cai, se infiltra no solo e vai para os rios. Volta para as nascentes. Então, é assim que a gente vai conseguindo ter água. E esses rios, né? Essa água, ela muitas vezes volta para dentro dos mares. Então, a gente faz a manutenção da água no planeta. O ciclo da água é muito importante, né? Esse processo de vaporização e condensação. Vaporização e condensação. Então, a gente mantém a água. A gente consegue manter a água doce no planeta através desse ciclo, tá? Só que, se você corta as árvores, você diminui a área de evapotranspiração. E aí, você não consegue garantir os rios voadores, que são aquela quantidade de água evaporada que vai se deslocando para as cidades para poder chover e garantir as nascentes, tá? Então, é importante a manutenção das matas, tá bom? Deixa eu voltar lá. Bom, então, aqui. Falando da economia da água. Esse daqui, né? Do ciclo da água, mostrando para a gente, ó. A evapotranspiração, o número dois, que é a que vem dos vegetais. A número um, que é a vaporização, né? Que é a evaporação, que ela é natural. No três, o vapor da água se condensa. Quatro, a chuva, a precipitação, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Tudo no mundo depende de água. Sem água, não tem planta. Sem planta, eu não respiro, eu não como. Não tem cadeia alimentar. Sem água, a maior parte da energia vem de uma hidroelétrica. Eu não vou ter agricultura. Eu não vou ter criação de animais. Então, a gente tem que preservar a água. A gente não pode sair por aí. Mas para preservar a água, não é só não poluir. É também cuidar das plantas, das árvores, das florestas para fazer essa manutenção, tá bom? Dúvidas sobre a parte de hidrosfera, tá? Não, tia. Não, tia. Não. Ok. Aquela foto... Para mim, não, tia. Não, Nicolás. Olha só. Essa foto aqui, ó. Desse copo d'água. Sim, você deveria me dizer como é que essa água apareceu do lado de fora do copo? Evaporou? Evaporou? Evaporou. Não. Aqui dentro, quando a atmosfera bate no copo frio, ela acaba transformando em água ali fora do copo. Isso é o que acontece. Isso aí, o que acontece com a chuva de lá em cima. O copo tá gelado. A água, o ar em volta dele tá mais quente. Quando esse ar quente encosta, o ar quente da atmosfera, mais quente do que a temperatura do copo, encosta no copo, esse ar se resfria. Aí ele condensa. Ele passa para o estado líquido e forma essas gotículas do lado de fora. É que nem o espelho que embaça quando a gente toma banho, tá? Bom, deixa eu... Ah, tá ótimo. Eu saí sem querer, desculpa. Oi? Eu saí sem querer. Não, mas conseguiu voltar, tem problema. E aqui, a gente agora vai entrar na parte da atmosfera, na camada gasosa. Por que você não carregou a página? Ah, tá aqui. Olha só. Aqui, pra gente, tem a foto da atmosfera. Chega um certo momento que fica tudo escuro. Por que fica escuro? Por que não tem gás? Quem absorve a luz solar são os gases da atmosfera. Como aqui o ar é tão rarefeito, tão rarefeito, que não chega nem a ter mais gases, ou a quantidade de gases é tão pequena, que não absorve a luz solar. E por que azul, professora? Por que os mares são azuis? Por que a cor, né? Tem o que a gente chama de disco de Newton. A luz, quando ela entra, ela se espalha em raios. E aí, ela sofre um processo de defração, onde ela se decompõe em várias cores. Por isso, o arco-íris, né? O arco-íris nada mais é do que a luz do sol, que bate numa poça e se decompõe em todas as cores que se juntam. A luz que melhor é absorvida pelos gases é a coloração azul. Então, as nuvens absorvem, o ar fica nessa cor, e aí, reflete no mar. E o mar acaba também ficando azulado. Quando as nuvens vão ficando carregadas de água, elas impedem a passagem da luz. E aí, elas vão perdendo essa coloração. Elas vão ficando acinzentadas. Por isso que o dia fica anulado. A atmosfera, ela, é dividida em cinco camadas, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para ela ficar com uma visão melhor. Tirar aqui esse burrão que está aqui. Ele não está carregando. Deixa eu diminuir. Por que que ele não está ficando? Ele não está ficando nítido. Tenta recarrega a página. Deixa eu fazer o que eu gostava, me ensina o F5. Então, isso aí. Achei, porque carregou foi tudo. Deixa eu ver. Se eu consigo. Esse site do plural, ele é muito ruim. Ele é toda hora, dá problema. Vamos lá. Vagazinha, a gente chega lá. Não vou nem aumentar muito, que é para não perder o foco. Vamos lá. Dois, já foi. Ele está esfera. Vagazinha, a gente chega lá. Ainda é esfera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Nicolas, meu assessor. Acho que foi, Nicolas. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não, ela perde um pouquinho, mas ficou melhor. Dá um zoom, Tia, que vai dar para ver. É, dá bastante zoom. Aí, agora dá para ler. Está bem nítido, está bem nítido. É, dá para ler. A posição dos gases na atmosfera. O nitrogênio está em 78%. O oxigênio, 21%. Outros, 1%. O gás carbônico, ele entra nesses outros, tá? Nesses outros também tem. O hidrogênio, o hélio, os gases nobres, né? Ou gases raros, tá? Então, se vocês pararem para ver, né? Perceber, a composição do gás carbônico, ela é bem pequenininha, né? É por isso que a gente está tendo esse problema do efeito estufa, do aquecimento global. Porque a gente está liberando muito gás carbônico através da poluição das queimadas, tá? O gás carbônico, ele é importante? É. O efeito estufa, ele é um efeito natural da Terra. Ele não deixa que o calor que entra durante o dia volte 100% à noite para o espaço, para manter a temperatura do planeta. Porém, quando você aumenta a quantidade de gás carbônico, muito calor fica preso. A gente passa a ter o problema do efeito estufa, tá? Mas o gás carbônico, ele tem a sua importância. Ele entra na fotossíntese. Ele é um gás que faz parte do ciclo, né? O oxigênio, os seres vivos respiram. Aí, eles liberam, nessa respiração, o gás carbônico. As plantas pegam, fazem a fotossíntese, produzem seu alimento e liberam o oxigênio. Então, existe um ciclo, né? Todo um equilíbrio, tá? Que é importante. Aqui, essas bolinhas, mostrando para a gente, é o seguinte. Ao nível do mar, tem muito mais bolinha que representam os gases do que no alto. O que será que faz com que tenha mais gases embaixo do que em cima? O que será que segura esses gases embaixo? Começa com G. G? Gravidade. Gravidade, isso aí. A gravidade do planeta prende a maior quantidade de gases embaixo. Fazendo com que a concentração seja maior. Se eu tenho maior quantidade de gases, eu tenho mais peso. É como se fosse uma pilha de livros. Se eu tenho uma pilha com três livros, eu tenho pouco preso, pouca pressão. Então, se eu tenho uma pilha com 20 livros, eu tenho muito peso, muita pressão. Então, ao nível do mar, porque a gravidade puxa esses gases para ela, a gente acaba ficando com muitas moléculas. Quando a pressão atmosférica é maior, a pressão atmosférica é menor. E não precisa subir muito para a gente sentir isso, não. Quando nós vamos para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, que é uma serra bem pequenininha, o ouvido da gente sente. O ouvido dói. Isso já aconteceu comigo, tia. Ô, tia, o meu mais ou menos dói. Ele meio que faz uma pressão nele. Ele entope, uma pressão. Isso aí, Nicolas, é uma pressão. Ele já aconteceu comigo, tia. Quando eu fui para a Teresópolis, aconteceu a mesma coisa. Quando eu fui para a Minas, aconteceu. E vocês sabem por que ele faz essa pressão? Ele entope? Alguém sabe? Olha só. Meu, então, quando a gente sobe a serra, alguma coisa assim. Quando a gente sobe a serra, ou quando a gente, às vezes, até andando de avião. Por que que isso acontece? Nosso corpo tem ar. O ar que está dentro do meu corpo é o mesmo que tem aqui, né? A pressão é a mesma que tem aqui onde eu estou. Então, está equilibrado. O meu ar não quer nem entrar, nem sair. Ele faz, normalmente, a respiração. Só que o ar, a pressão, ele tende a ser de onde tem mais para onde tem menos. Se eu estou aqui, com essa pressão, aí eu vou para a Teresópolis. A minha pressão continua igual. Mas se eu estou subindo, a pressão do ar diminui, tem menos moléculas. Então, se eu comparar a pressão do meu corpo, a pressão do meu corpo passa a ser maior do que a do ambiente. Então, o ar quer sair do meu corpo para igualar. E como o canal do nosso ouvido tem ar que liga, né? A gente viu isso, a tuba auditiva que liga aqui com a faringe. A gente fica com essa pressão. Então, como o Nicolas falou, é uma pressão querendo sair para igualar esse ar que está dentro do nosso ouvido. Por isso que quando você segura o nariz, faz força ou boceja, você tira esse ar. Mastigar a chiclete são coisas que ajudam a tirar esse ar e equilibra a pressão. Oi? Quando o meu ouvido ficou assim, minha mãe ficou falando para eu fingir que estava masticando chiclete. Sem problema. Isso, o Fins está mastigando chiclete. Por quê, Ana? Você vai estar fazendo esse movimento? Esse movimento assim com a boca, mexe com isso aqui. Aí faz com que o ar vá saindo e vai equilibrando. Para de fazer a pressão, aí para de doer. Isso aí mesmo. Certinho. Tá? E aí a gente vai subindo. Vai subindo, vai diminuindo a quantidade de ar. Vai diminuindo, diminuindo. Diminui tanto que a gente não consegue nem mais respirar, né? O ar vai ficando pouco, vai ficando raro. O ar vai ficando rarefeito quando a gente vai subindo, tá? Porque diminui a quantidade dos gases, tá bom? Então, por conta disso, a gente resolveu arrumar as camadas da atmosfera de acordo com as características dela. Quando a gente olha para o céu, né? A gente não vê as camadas cortadinhas. Mas os balões meteorológicos, eles vão estudando que a cada tantos quilômetros, a composição, a quantidade de gases, os tipos de gases, a temperatura vai mudando. Por conta disso, a gente acabou mudando, dando nomes, né? Então, a primeira camada é a que a gente vive, a troposfera. É a mais rica em gases. Como ela tem gases, ela tem vento, ela tem chuva, ela tem trovoada, ela tem fenômenos meteorológicos, tá? É a camada em que nós vivemos. A segunda camada, a estratosfera, é uma camada importantíssima. Ela é riquíssima em gás ozônio, que é o gás que filtra a radiação solar. E aí já começa a ficar com pouquíssimos gases. Aí entra na mesosfera, termosfera e exosfera, que é a que separa a gente do espaço sideral. A termosfera, aqui entre a mesosfera e a termosfera, nós temos os íons. Vocês lembram dos íons? O que que vem a ser os íons? Mas partículas que serviam pra quê? Transmitir o quê? É, sinal. Transmitir sinal, né? Sinal de rádio, isso aí. Sinal de rádio, né? Ondas radiofônicas. Lembra que a gente falou que lá na Segunda Guerra Mundial, lá, né? Primeira Guerra, eu não sei dizer a vocês. Primeira Guerra já tinha comunicação por rádio, filha? Você lembra? Também não lembro, não vou dar a informação errada. Mas na Segunda Guerra, por exemplo, eu tenho certeza, né? Que eles se comunicavam por rádio. Na Primeira Guerra, eu acho que sim, porque o rádio é uma coisa muito antiga. Ó, tinha que ver aquele rádio gordo lá, gigante. É verdade. Tem razão. Exatamente. Tem que ter uma nivela lá. Sim, tinha que se comunicavam como rádio. Porque eu lembro que eu joguei um jogo que era da Segunda Guerra Mundial. Aí, do nada, uma pessoa, a gente começava a falar com rádio com os amigos. Mas eu digo, na primeira, mas na primeira, rádio gordo. Ah, na primeira também. Na primeira também. O rádio é uma coisa muito antiga, tem razão. O rádio é uma coisa muito, muito, muito antiga mesmo. Então, a onda radiofônica é isso. Esse rádio gordo aí que vocês falaram, rádios muito antigos, eles conseguiam pegar estações. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó tinha um rádio muito antigo, tipo esse rádio gordo, né? Que pegava estação da Argentina, da Arábia, umas estações assim que você escutava umas coisas muito engraçadas. Porque as ondas de rádio, quando você consegue a frequência, o rádio amador, o rádio da polícia, eles funcionam assim. A onda de rádio vai, bate nos íons e volta, e é captada. Então, as ondas radiofônicas, televisão e satélite, televisão e celular, não, é satélite. Mas as ondas de rádio, elas são transmitidas por isso, as ondas radiofônicas, pelos íons. Lá na Rússia, que lá em outros países eles chamam de buzzer, que nem na inglesa. Que, tipo, transmite uma coisa uma bizarra, que é tipo uns barulhinhos. Cadê? Peraí, eu vou achar, peraí. Não conheço não, Felipe. É o que, estática? Não sei, ele disse que é um barulho bizarro, Eduardo, não conheço. Peraí, do que, tia? É estática, Felipe? Não sei, ele disse que é um negócio que tem uns barulhos bizarros. Ah, é... Peraí, é código morse? É, não, é não. Eu acho que é. Código morse é telégrafo, não é? Téc, 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 téc. Ah, cadê? É um barulhinho? Não é estática, não? É, então, eu acho que é isso. Então, eu estava falando... Deve ser estática. Eu não sei se é, mas acho que é, tia. Deve ser que nem quando você chega o microfone perto do alto-falante que faz aquele barulho. Peraí, deixa eu... Vamos ouvir, vamos ouvir. Bota aí, Felipe. Está bem baixo. Ô, tia, eu acho que é estática mesmo. É estática, porque você não conseguiu a frequência, não entrou dentro da frequência. É, deve ser... E esse áudio começa a mudar de cada... Tipo, tem uns anos que eles mudam. É por causa da frequência. Ele sai a frequência, ele perde a frequência e entra na frequência. Estática, é aquele negócio lá, tipo, do coração lá, que fica ali, estranho. Não era? Esse barulho que o Felipe está falando é a frequência. O rádio sai da frequência e fica fazendo esse chiado, porque ele perde a frequência. Daqui a pouco ele consegue captar a frequência de novo. Aí ele entra na frequência e escuta a pessoa falando. Não, ô, Nicos, e esse negócio aí da batida do coração é outra coisa estática. É tipo um barulhinho que um rádio faz. Tem uns tempos que já começou na era de 70. Aí ele foi seguindo. Aí, sumindo perto de 2000 e pouco, 2000, sei lá, ele, ele simplesmente começou a tocar uma música, vai tocando de música. Aí depois voltou as estáticas. Só que aí, mesmo assim, começavam uns... Um russo começou a falar, Mikael, sei lá, os nomes. Aí voltava a estática. E também tem um caso que começaram a ouvir uma mulher e um homem conversando no meio do áudio. Onde era esquisito demais. E até hoje tem esse áudio. O que é isso, Felipe? É um rádio russo? Ai, ai, tem teorias que dizem... Pelo que ele falou, Eduardo, ele conseguia pegar uma estação russa, mas saía e entrava. Aí ficava fazendo aquele barulho, entendeu? Quando entrava, saía. Então, deixa eu voltar cá, então. Então, olha só. Então, a gente está aqui, né? Nas camadas que nós vimos. Nós temos que ter cuidado, né? Porque a gente sabe que mesmo na troposfera, depois de uma certa altitude, diminui muito o oxigênio. Então, a gente não consegue respirar. O que acontece com os grandes alpinistas, né? Que muitas vezes eles morrem pela falta do oxigênio. Porque vai faltando, o gás vai acabando, vai diminuindo todos os gases. Porque a atmosfera, gente, ela é uma camada de vários gases, né? A gente sempre fala oxigênio, mas ela é uma camada, tá? Então, vamos ver aqui. E aqui fala pra gente das propriedades do ar. O ar tem peso. A gente vê aqui nessa balancinha, né? A bolinha cheia e a bolinha vazia. O ar tem peso porque ele é formado por moléculas. Ele é matéria. Então, ele tem peso. Ele ocupa lugar no espaço. Se nós pegarmos uma porta, a janela fechada, né? O quarto fechado. Abrir com força, puxar a porta com força. A janela treme. A gente move esse ar, né? Faz um barulhinho. Porque o ar está aqui dentro. Mesmo que a gente não veja. Ele ocupa lugar no espaço. E por conta disso, ele tem as propriedades dele. Compressibilidade e a outra propriedade dele de elasticidade. O que que vem a ser isso? Olha só. A compressibilidade é a capacidade que as moléculas do ar tem de diminuir o seu tamanho. A gente aperta elas. É quando a gente enche uma bola. A gente bota tanta molécula ali apertadinha que a bola fica cheia. Mas eles também têm a capacidade de voltar ao seu tamanho inicial. Se eu parar de apertar, parar a pressão, elas voltam para o seu tamanho normal. É a elasticidade. Agora, e a expansibilidade? Alguém sabe o que que é? A gente, os humanos já aprenderam a, tipo, mexer no ar. Tipo, é nesse caso da bola. Você enche, ele, na hora de quando ele se comprime, você perceber, vai ficar mais duro. Sim, porque elas estão apertadas. Por isso que a gente enche no ar. Porque, tipo, também a bola fica dura para jogar. Por exemplo, a gente aprendeu a mexer no ar. A gente aprendeu a mexer no fogo, no ar. Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu ir ali no chat para ver quem foi que fez a pergunta. Lucas, olha só. Vou te dizer o porquê. O som é nada mais é do que uma vibração do ar, tá? O som é uma vibração que você promove no ar e acaba produzindo, então, esse barulho. Como o ar, a vibração, ela se propaga por ondas sonoras, né? Quando um carro passa com um som muito alto, ele vibra as ondas sonoras que estão no ambiente. Consequentemente, essas ondas batem na janela e vibram também a janela. E aí faz esse barulho, tá? Então, gente, ó, compressibilidade. Aperto a molécula do ar. Elasticidade. Elas voltam para o tamanho normal. E a expansibilidade. É quando elas se espalham no ambiente, né? Eu tenho a brincadeira que diz, né? Que o cheiro do pum que eu dei aqui chegou ali. O cheiro do pum espalha. O cheiro do perfume espalha. O cheiro do gás do fogão espalha. O cheiro da comida espalha. Por quê? As moléculas do ar, elas têm essa capacidade de expansibilidade, de se expandir, de se espalhar. Por isso que a gente sente odores que vêm de longe, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Para a gente poder falar da pressão do ar. Né? A pressão atmosférica. Olha só. A latinha do azeite, né? Que nós chegamos a falar, os dois furinhos. Por um líquido sai, por outro o ar entra empurrando o azeite. Eu vou voltar lá em cima. Naquela figura. Oi, amor. Eu queria perguntar uma coisa, tipo, sobre pressão. Pode falar. Vamos lá. Por exemplo, tipo, se a pessoa... Quanto mais alto você está, maior a pressão, não é? Menor. Ah, tá. Menor. É menor? Menor, ó. Vou botar aqui para te explicar. Ó, tá vendo aqui essa figura do nível do mar? Uhum. Se você tem mais bolinha, você tem mais peso, você tem mais pressão. Quando você vai subindo, vai diminuindo a quantidade de moléculas de ar, porque tem menos gravidade para segurar essas moléculas. Então, elas vão ficando menor quantidade, mais espalhadas. Se você tem menor quantidade de moléculas, você acaba tendo uma menor pressão, tá? Então, quando a gente sobe, a pressão diminui. Finalmente, eu entendi o porquê que... Ah, tá. Porque em cima tem menos moléculas de ar. Por causa da gravidade. Vai diminuindo a gravidade quando vai subindo. Então, eu tenho menos força me segurando. Finalmente, eu vou espalhando, tá? Tá. Então, o ar, ele exerce pressão. Por isso, quanto mais baixo, mais pressão. Por que a gente não sente, Eduardo? É a história que a gente estava falando do ouvido. Porque o nosso corpo, ele se adapta. Ó, vou botar um exemplo para vocês que normalmente o menino curte e você vai entender. Saiu aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, a seleção brasileira. Ela foi lá para o México jogar. O México está muito acima do nível do mar. Então, a pressão lá é menor do que a do Brasil. Por que as pessoas lá não sentem? Elas estão adaptadas. Elas já estão adaptadas ao ambiente. A pressão do ar é igual à pressão do corpo delas. É a pressão interna igual à do ambiente. Não tem força nem para um lado, nem para o outro. Só que o brasileiro saiu daqui... Vou botar números para você entender. Vamos supor que o brasileiro saiu daqui com uma pressão de 10 ATMs. Chegou no México, a pressão no México é de 7 ATMs. A pressão é menor no México, certo? O ar tende a sair de onde tem mais pressão para onde tem menos. Como o meu corpo está com uma pressão maior do que no ambiente, a tendência é que o ar queira sair do meu corpo. Então, eu tenho que fazer força para inspirar. Até o meu corpo se adaptar e a minha respiração ficar normal, eu fico cansada, eu fico com falta de ar. Eu sinto falta de ar. Porque, na realidade, o corpo, para se adaptar, ele tem que perder um pouco da quantidade de ar. Aí ele vai se adaptar. Aí a gente se acostuma, depois de uma semana, a falta de ar passa. Por isso que as pessoas que vão, por exemplo, para Machu Picchu, fazer aquela viagem lá para Machu Picchu, eles sentem muita falta de ar. Porque o ar lá é mais rarefeito. Tem menos moléculas de gases. Se tem menos moléculas, consequentemente, também tem menos oxigênio. E aí a pessoa tem dificuldade de inspirar, porque o ar vai sempre de onde tem mais para onde tem menos. Ora, se eu estou com mais ar dentro de mim do que do ambiente, a tendência é que meu ar saia. Até eu me acostumar. Por isso que quando a gente vai para a Petrópolis, dói o ouvido. O meu corpo está com uma pressão um pouquinho maior do que no ambiente. Ele quer tirar essa pressão, sair de onde tem mais para onde tem menos. E aí dá essa doidinha no ouvido. Só que lá a pressão é tão mais diferente, que a gente chega a ter falta de ar. A gente chega a sentir um peso no peito. Entendeu? Por que que acontece? Por isso que o jogador de futebol tem que fazer a adaptação. Tá? A avião... A avião, então, a gente sente muito. Principalmente no pouso e decolagem. Depois já dá para dar uma acostumada. Porque o avião é pressurizado, a gente sente menos. Mas no pouso e decolagem dói pra caramba. Ô, Tchê, por isso que aquelas crianças todas lá no avião gritam que nem uns doidos. Isso, porque o ouvido dói, exatamente. Eles têm que dar chupeta. Porque aí é que nem o chiclete, né? Quando ele está lá mastigando a chupeta, ele ajuda a tirar pressão do ouvido. É, minha mãe pede para mastigar chiclete quando vai em avião. Isso aí, mastigar chiclete. Movimentar para tirar o ar de dentro do ouvido. A minha irmã parece uma sirene. Quantos anos ela tem, Gustavo? Seis, ah, é pequenininha. Por isso, dói o ouvido ficar chorando. Ô, Tchê, eu tenho uma outra pergunta, só que ela é um pouquinho nada a ver. É assim, se uma pessoa, ela for para o espaço, ela consegue voltar ou ela, tipo, pode morrer por causa da pressão? Vamos pensar, espaço que você diz o quê? Espaço sideral mesmo. Espaço sideral, é. Olha só, se ela for para lá e ela não, os astronautas passam por isso. Os astronautas que estão nas estações espaciais que estão ao redor da Terra, eles têm que usar aquela roupa própria, por quê? Aquela roupa é pressurizada, como se fosse uma cabine de avião, tá? Porque não tem ar na estratosfera e no espaço. Então, ele não tem como respirar. Aquela roupa, ela é toda fechada, pressurizada. E ali é que ele vai respirando. Se ele não tiver aquilo, ele morre, tá? Não precisa ir nem muito longe do ar. Olha só, os aviões a jato, os aviões das forças aéreas, né? Que são aviões a jato, eles voam na estratosfera. Por que não na troposfera? O avião que a gente viaja, nós viajamos, é troposfera. Tanto que a gente tem turbulência, sacode tudo. A estratosfera é uma camada com poucos gases, ali já começa a ficar rarefeito. Então, o avião a jato, né, da força aérea, ele voa ali, pra quê? Pra não ter turbulência, não ter vento, nada disso. Porque quase não tem gases. Então, ele voa num lugar onde ele não vai pegar turbulência. Porém, eles usam aquela máscara. O avião fica fechado, eles usam a máscara de oxigênio. Sem a máscara de oxigênio, ele não respira, ele desmaia. Por quê? Vai faltar oxigênio, ele primeiro desmaia, depois acaba morrendo asfixiado. Porque a altitude, ela não tem gás oxigênio ali. O ar já é muito rarefeito. Então, ele não tem como respirar. O que dirá no espaço sideral? Tanto que você, a ausência de gás lá é tão grande que é escuro. Não consegue absorver a luz solar. Por isso que é escuro. Você só tem barulho e luz na ausência de gases no filme de Guerra das Estrelas, tá? O Darth Vader, o Jedi. Lá você tem uma espada de sabre de luz que faz barulho na ausência de luz. Eles lutam lá no espaço, tem luz, tem som. Na realidade, não existe. Se você não tiver o ar para propagar onda sonora e propagar as luzes, né? As ondas de luz, você não vai ter nem luz, nem som. Por isso que lá em cima não se tem nem som, nem se tem luz. Tá? É tudo escuro. Deixa eu voltar aqui, então. Vamos lá para a gente ver aqui. Daqui a pouquinho vai dar meio dia. Aqui. Como medir a pressão atmosférica? Olha só. Esse instrumentozinho aqui, ó. Chamado barômetro. Ele tem uma coluna de mercúrio. O mercúrio é um metal líquido. O que que a pessoa que criou o barômetro, né? O que que ele fez aqui, né? Evangelista Torricelli fez. Ele pegou o mercúrio num pratinho de mercúrio. E aí, o que que ele fez? Ele virou esse tubinho num pratinho de mercúrio. O mercúrio tinha um metro, aquele tubo. Desceu e parou em 76. Por que que ele parou em 76? Porque a força que o líquido fazia para baixo era a mesma que a pressão fazia no líquido. Desculpa. A força que o líquido fazia, né? Para cima era a mesma que a pressão fazia para baixo. Então, o ar pesava no líquido. Esse peso no ar no líquido foi fazendo o líquido descer. Chegou aqui, encontrou a força do líquido. Estacionou em 76. Tanto que quando a gente sobe que a pressão é menor, né? Tem menos força segurando o líquido. Ele consegue descer mais. Ele pode ir a 70, 73, tá? Então, o ar segurou aquela coluna de mercúrio, né? Ele virou, aí a aguinha foi... O líquido foi... O mercúrio, que é o metal líquido, foi descendo, descendo, descendo. Chegou em 76. O peso do mercúrio encontrou a força da pressão segurando ele. Ele parou. Ele estacionou ali, tá? Então, a pressão atmosférica, ela interfere. Nós vimos na meteorologia. Por quê? A pressão funciona como uma tampa. Ela segura a evaporação. Se você segura a evaporação, as moléculas dos gases não sobem para fazer nuvem e não tem chuva. Então, se a pressão atmosférica é alta, você vai ter um tempo mais seco, menos chuva. Pressão atmosférica é mais baixa, você tem mais evaporação, um tempo mais úmido. Aí pode ter formação de nuvens. Vocês já foram para Campos do Jordão? Alguém aqui já escreveu? Não. Campos do Jordão? Já foi? Não sei nem onde é. Segui em São Paulo, se eu não me engano. É uma cidade serrana em São Paulo. Campos do Jordão é um dos pontos mais altos que a gente tem, né? E Campos do Jordão, como você lá tem uma, vamos dizer, uma pressão menor do que aqui, você passa a ter menos gases, claro. Seus pais já foram. Então, lá é muito bonito, é bem frio. Mas Campos do Jordão, como é alto... Já foi? Campos do Jordão, como é alto, ele tem poucos gases. A quantidade de gases é menor. E você passa, então, a ter também, por conta de uma menor pressão, né? Você começa a ter aí um ambiente mais seco. Então, a pressão atmosférica, ela interfere no processo de evaporação, no processo de umidade do ar e no processo de formação de nuvens, tá? Eu estou dizendo que eu sou a barra do Mercúrio e eu não entendi muito bem. O Mercúrio? O Mercúrio, ele visou, estava cheirinho, estava com um metro ali de Mercúrio. Aí, o peso do Mercúrio começou a descer, o Mercúrio, ele começou a descer, descer, descer. Quando chegou numa altura de 76, o ar que estava aqui segurou, empurrou, fez esse movimento, a pressão fez isso e segurou. É como se você fosse beber num canudinho. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui um canudinho. Olha só. Quando você faz isso, o canudinho está cheio de líquido, mas a pontinha dele não tem líquido. Exatamente como o barômetro. Por quê? Você colocou ele. O líquido, ele pesa, ele desce. Por que que ele para? Porque a pressão atmosférica está fazendo uma força no líquido do corpo. E empurra, deixa eu só terminar, presta atenção. E empurra o líquido para dentro do canudo. Aqui as pressões se igualaram. Quando você suga, a primeira coisa que vem é o ar que tem aqui dentro desse canudo. Então, você tira o ar. Quando você tira o ar, você diminui a pressão aqui. A pressão atmosférica vem e, tum, empurra aquele ar. Então, na realidade, você, quando suga, você suga para tirar o ar. Quem empurra o líquido é a pressão atmosférica. É tipo como se fosse o processo da evaporação. Ele vai para cima. O ar não tem vida. Então, ele não sabe, tipo, dar a volta. Tipo isso. Só que aí ele vai para cima, empurrando o líquido junto. É o carro camudinho. Tá. É o que acontece com a bomba d'água, por exemplo. A bomba d'água, ela faz o quê? A bomba que leva a água para a caixa. Ela tira o ar de dentro do cano. Só que não existe vácuo. Não existe espaço vazio no planeta Terra. Onde não está vazio, tem ar dentro. Ora, se eu tirei o ar do cano, a pressão vem, faz força no líquido da caixa e ele, tum, sobe sozinho por dentro do cano. Tá. Então, a atmosfera, a pressão atmosférica, ela vai funcionar ajudando. Máquinas a funcionarem, por exemplo. Tá. Existe aqui, ó. Mostrar para vocês o experimento de Torricelli. Deixa eu procurar aqui para vocês, no livro. O livro demora. Para passar a página. Deixa eu fazer a dica do meu amigo Gustavo. Deixa eu tornar. Deixa eu ver aqui a página. Página 87. Não é. Deixa eu ver, tá chegando. Tá. Lá no finalzinho tem um exemplo. Achei. Deixa eu aumentar. Olha só. Isso aqui é uma experiência, né? O que que aconteceu? O Otto von Gerich, o que que ele resolveu fazer? Ele fez uma experiência, tá? Ele era um cientista e ele resolveu mostrar que existia a pressão atmosférica. Então, o que que ele fez? Ele pegou essas duas esferas aqui, né? Essas semisferas. O que que ele fez, então? Olha, ele juntou esses dois lados de 180 com 180, tá? E não sei como é que ele tirou o ar dali de dentro, tá? Esse pedaço nunca me chegou. Mas ele conseguiu retirar o ar dali de dentro. E aí, quando ele tirou o ar, essas duas partes ficaram bem unidas. E ele botou oito cavalos de cada lado puxando para conseguir separar. Bom, depois, o que que ele fez? Abriu uma válvula, o ar foi entrando devagarzinho. Aí, eles se separaram normalmente. O que que aconteceu, gente? Olha só. Ele tirou o ar de dentro daquela esfera. Não tinha força para fora. Não tinha ar fazendo força. Quando ele tirou o ar, a pressão atmosférica, ele mostrou como é que ela é forte. Ela segurou os hemisférios juntos. E aquela bola ficou presa que nem os cavalos conseguiam soltar aquela bola, tá? Por conta da atmosfera que prendeu. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm mania de fazer isso com a caixa de... O ar ficou segurando o negócio sem... O ar ficou segurando. A pressão atmosférica. Quando o ar conseguiu penetrar, simplesmente o ar começou... As pressões se calaram quando o ar entrou. A pressão de dentro para fora era igual a de fora para dentro, tá? E aí, elas se separaram normalmente. Olha só. Tem uma brincadeira que vocês fazem com o canudinho e a caixinha de suco. Que vocês vão sugando, 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 sugando. E a caixinha vai ficando toda apertadinha, toda deformada, certo? Deforma tudo. Por que isso acontece, Nicolas? Olha só. Pressão, eu tiro o ar dali. Exatamente. Você tira o ar dali de dentro. Como você tira o ar, quem estava segurando a força da pressão atmosférica era o ar que estava ali dentro. Aquele ar fazia força para fora. Como você tira o ar e a caixinha fica vazia, a atmosfera vem, ó, esmaga aquela caixinha. Para a gente ter noção como é que a atmosfera faz uma pressão muito grande. Poxa, mas a gente não sente? A gente não é esmagado? Não, porque nós temos ar dentro da gente. A nossa pressão é igual à da atmosfera. A força que a pressão faz para dentro, meu corpo faz para fora. Por isso que a gente respira involuntariamente, normalmente. Lembra que a gente falou de respiração? Que os músculos apertam a caixa torácica, ela fica pequenininha. O espaço é pequeno, o ar sai involuntário. E para entrar, a caixa torácica se abre, fica muito espaço aqui dentro e pouco ar. Então, a pressão de fora se torna grande. Ela empurra o ar naturalmente. Eu não preciso pensar para respirar. Basta meu músculo diafragma subir e descer, abrir e fechar minhas costelas. Abrir, deu espaço, o ar entra normalmente. De onde tem mais para onde tem menos. Espremi, ficou apertadinho. O ar sai de onde tem mais para onde tem menos. Por isso que respirar é involuntário. E é por isso, Eduardo, que lá em cima, quando o cara vai jogar futebol, lá no México, na Bolívia, ele sente falta de ar. Porque a atmosfera lá é rarefeita. Então, eu estou cheia de ar dentro do meu corpo. Ele sai mais fácil do que entra. Até eu me acostumar, eu começo a ter um pouquinho de falta de ar. Fala, Sofia. Você ia falar, meu amor, o que eu vi. Não, tia. Eu concordei com você o que você estava falando. Era isso? Achei que você estava com alguma dúvida. Tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Já falamos, então, a formação, camadas, a importância dos gases e a pressão. Que eu fiz um roteirinho para falar para vocês. Gente, aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. O negócio do... Criança costuma fazer muito isso. Não é possível que vocês não fizeram. Toda criança gosta de fazer essa besteira. Pega o desentupidor de pitum, cola ele na parede. Principalmente a parede de azulejo. Pelo menos a minha geração adorava fazer isso. Pegava o desentupidor, apertava, ele ficava ali grudado. Por quê? A gente fazia isso, mas acho que não era com desentupidor. Era com outra coisa. Não precisa nem ir muito longe, Aninha. Aquelas ventosas de colar bichinho. Não, não via? Ai, meu Deus, Tia. Eu bordo de toda a obra. Meu Deus, eu bordo de toda a obra. Na parede. Por que que eles grudam? Quando você aperta, o ar que está na ventosa sai. Ele perde totalmente a pressão. Então, não tem ninguém fazendo força para fora. Eu tirei o ar. Aí, o ar da atmosfera vai e gruda ela. Segura ela. Se você molhar, então, para não ter como entrar ar, fica ali grudadinho. Agora, tem muitos espelhos de banheiro que eles usam essas ventosas. Você aperta na parede. Aí, tira o ar de dentro da ventosa. Perdeu a pressão. A pressão da atmosfera gruda. Com o passar do tempo, vai entrando o ar ali devagarzinho. Ele vai descolando até que ele cai. O que que a gente faz? Joga. É um trampo para tirar. Você molha. Quando você molha, você, além de tirar o ar, você cria um isolante que não deixa o ar entrar. Aí, a ventosa fica grudada. Tia, com essa ventosa, quando eu era pequena, eu peguei uma. Aí, eu botei na mão direita. Não, tipo, botei não botando. Só segurei. Aí, na esquerda, também segurei. Aí, eu tentei escar, eu tentei dar uma de homem-aranha na parede, só que não funcionou, não. Eu tentei subir na parede com essas porcaria. Quando eu era mais novinha, claro, que eu era mais nascida ainda, era comum nos carros. Os bichinhos, tinha uns bichinhos pendurados com uma ventosa para você botar no carro. E ele, olha lá, sacudindo assim no vidro. Colar na... Ah, não, a gente ainda tem. Ainda tem? Nunca mais vi, não. Eu já vi um programa que eles pegam isso e vão pôr na parede e eles vão subindo. Subindo. A gente consegue, mas às vezes a gente cai. É muito ruim. Depende do aparelho. O aparelho tem que ser um bom aparelho, grande e com força para você poder espremer, tirar o ar para ficar grudado. Quando você espreme, que você tira o ar, você tira a pressão para descolar, a atmosfera vai lá e gruda. Sim. Tem casas de festa, de criança, que tem essas paredes para escalar com essas ventosas. Que você bota na mão e no pé e vai subindo. É. Um gato. Eu nunca fiz, não, porque eu já passei da idade. Na minha idade, quebrar o osso é perigoso, mas... Deixa eu ir lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Já foi, tá? Ok. E aí, né? A gente já falou aqui, isso aqui do gnomo, né? E tal. Foi o que a gente falou para o nosso teste, né? Então, praticamente era isso, amores. Eu queria, então, ver com vocês. Deixa eu parar a apresentação. Vamos lá. Vou fechar aqui o plural. Eu queria, então, fazer com vocês. Hoje, eu estou fazendo com vocês essa revisão, né? Desses primeiros capítulos, sobre água, ar e terra. E tem lá, deixa eu olhar, o exercício, tá? De revisão. Tem o exercício da revisão do primeiro semestre. Quarta-feira, nós vamos corrigir o exercício pela live, tá? Então, não vai ser vídeo de correção. Vai ser vídeo pela live. Aí, depois, eu vou botar a live. Então, é importante, a maioria de vocês, quem puder, estar presente, né? Para poder acompanhar, tirar dúvida. Porque eu só não vou conseguir botar o vídeo depois de uma hora. Porque ele demora a entrar no Google Drive, tá? Então, quem conseguir, se não de tarde, já tem a correção, a live lá, que eu vou postar para fazer a correção, tá bom? Tá bom, tia. Então, tá bom. Eu vou parar com vocês agora. A gente já acabou, já fez a nossa revisão. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Se não, eu vou liberar vocês, tá bom? Eu não tenho dúvida, não, tia. Não? Querem aproveitar para você? Querem aproveitar? Eu vou... Então, peraí. Ninguém mais tem dúvida nenhuma. Eu vou, então, por enquanto... Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação, tá? Tchau. Tchau.